salve galera do classplanet com mais vídeo aqui para o canal de lost e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês aqui tá a novidades da atualização beleza é saiu atualização nova no jogo aqui vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso antes de começar o vídeo tá galera galera que me ataca que rouba minhas coisas sebar level 100 eu duvido que ele ataca alguém que é mais forte que ele tá vitória também é aqui eu sou mais forte que ela tá mas eu nem faço vingança tá galera deixa eles eles sobram parabéns aqui ao ar está entrou no acampamento 900k de poder poderoso tá galera poderoso mesmo é e não levou nada da minha base tá questão de humildade aí pode ver que todos os meus ataques ó ar golpe mais um ladrão é ex odia tá mais um ladrão aí ó medusa parabéns aí a medusa level 99 super poderosa aí tá e não levou nada da base beleza então esses aí são os ataques aí recentes tá galera o que eu aconselho você que vai jogar o jogo galera não leve nada da base do outro jogador faça o seu jogo eu faço eu falo isso daqui tá mas isso é permitido pelo jogo né então faça sua invasão normal aí tá mas eu vou te chamar de ladrão se caso você levar alguma coisa da minha base com certeza tá ok então vamos finalizando isso daqui vamos clicar agora nessa parte aqui ó recompensa da época é são o guin diário vai durar durante vai ficar durante 18 dias isso daqui e é bom você entrar todos os dias tá galera para você pegar todas as recompensas aqui que vale muito a pena e você vai evoluir bastante no jogo assim tá isso aqui é para mais para você fazer alguma recarga celebração é aqui as formas que você vai conseguir as moedas tá que são essas aqui e você consegue 300 moedas aí é concluindo objetivos de rares aí do passe que ele vai atualizar esse passe tá vamos ver como é que vai ser esse passe pois eu acho que eu vou comprar esse passe para trazer o conteúdo aí para vocês tá eu não tenho gastado nada nesse jogo aqui eu confesso para vocês que tá bem difícil tá tô com 350 pontos de poder porém é não tô fazendo muito titã lá na área de pvp tá tá galera porque ela é tem que ter é uma lá e tudo mais eu falar deixa 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 quieto daí eu vou pegar uma roupa melhor tá que tem a área lá da da terras altas que tem uma roupa melhor do que a roupa lendária que eu vou conseguir lá né então já tô focando nela para poder tá pegando essa roupa aí tá ok então todo esse jeito assim tá galera tô bem no modo overpower né mano sem gastar sem nada assim e evoluindo aqui o acampamento tá galera uma outra coisa aí aqui o acampamento ele ajuda iniciante tá se você tem dúvidas tudo mais aí beleza aqui tem a galera o grande x ficou um tempo aí offline é quando fica muito tempo que nem o jiraya eu vou ter que remover ele tá galera ficou sete dias sem ajudar o acampamento infelizmente eu vou tá removendo tá depois eu vou fazer isso ao grande fregue seja bem-vindo e se caso você quiser é precisar de ajuda quiser ajudar aqui o acampamento por isso a gente tá precisando aí pegar o level 72 tá pra tá evoluindo lá a biblioteca tá ok você será muito bem-vindo para entrar no acampamento tem que colocar do jeitinho que tá aqui d maiúsculo a o minúsculo o tema e o clube do jeito que tá aqui ok não pode mudar eu não mudei esse nome do acampamento que já tem vídeo no canal mostrando como é que faz para entrar tudo bem então é isso aqui agora vamos colocar aqui vamos fechar vamos falar um pouquinho mais sobre aqui ó pacote de desconto né gente já sabe como é que funciona e aqui que tá o segredinho tá galera essa insígnia premium ela é mais mano vai ser muito boa aqui para você tá ó pode ver que eu tô sem nenhum aqui que eu vou vou ter que farmar pois com ela você consegue trocar ó por esse item aqui galera eu tô dando eu tô priorizando esse item aqui o coro versátil para poder tá fazendo a mochila permanente tá vou mostrar aqui no craft pra vocês ó o craft vamos colocar aqui na mochila eu já tenho o necessário para fazer essa com mais 10 espaços porém eu não quero ela eu vou pegar essa mochila aqui com 30 espaços beleza então eu tô desde a temporada anterior juntando juntei esses aqui e agora mais quatro dias aí eu consigo pegar essa mochila permanente e parar de sofrer tá galera será interessante realmente uma mochila dessa mas gasta bastante né galera vamos ver se conforme eu for comprar o passo acho que quando você compra o passo você recebe algum dos itens né deixa eu ver se tem aqui ou seria esse é mano acho que tem coro versátil aqui não tem galera olha mano tem as insígnias falta dois dias esse passo vai atualizar tá galera eu acho que não tem coro versátil aqui não tá né parece que não vem não se vem eu passei batido ou provavelmente é espero que vem aí em um passo futuro seria interessante né seria muito interessante se viesse beleza deixa eu fechar isso daqui vamos explicar um pouquinho mais as partidas sanqueadas certo então continuando aqui é esses são os outros par esses são os outros itens aí que você vai tá conseguindo né esse aqui moeda da sorte também é bom chave insígnia porém é essa que eu tô falando para vocês o que eu vou focar né vou comprar a moedinha e com a moedinha eu vou trocar ali depois que eu pegar a mochila galera olha essa caixa de seleção de material de companheiros épicos e companheiros lendários cara é se eu consigo pegar uma caixa dessa daqui vai ser estouro tá aqui vem muitas recompensas aqui mas é que nem aquela que eu falo para vocês né galera esse jogo ele é bacana é é viciante é é bom é porém cara ele dá muita chance olha isso aqui o pacote seleção é você vai mano se você gasta no jogo cara você vai ter muita muita vantagem de quem não gasta tá galera um exemplo é isso aqui das invasões tal esses caras aqui ó que estão no level 100 aparece ali ó aquele que eles entram na minha base aqui que eu duvido que eles vão invadir uma base de alguém que tá mais forte que eles né eu geralmente pode ver ó eu entro só em base de de players que estão mais fracos justamente porque eu não vou levar nada da base deles também né eu simplesmente vou lá pegar a minha pontuação da invasão né agora ó esse aqui ainda poderia ir ó esse aqui foi o que ataquei né ó que nem esse aqui ele tá bem mas eu tô com 350 cara 429 tem gente galera aqueles que eles é são pessoas que eu julgo dizer mas entendeu pessoas mais que às vezes você tá na base online o cara ele entra dentro da base tá e só para te matar eu não só para te matar mas porque ele sabe que ele tem um poder maior ali né ó que nem tem 400 e pouco se ele chegar aqui vai ser meio que mano mó treta eu tô sem a menos né mano cara tá 450 tô com mano tô com 100 a menos de poder que ele né ele vai querer tirar um barato então esse aí é o o contra né do jogo às vezes nem é o tanto gastar o dinheiro nos jogos mas sim as pessoas que gastam né geralmente aí são não vou dizer criança logo do tipo assim mas são pessoas aí que tem uma maldade já existente no coração né e quando tem um jogo assim que permite você fazer essa maldade né digamos assim ela coloca em tona são coisas que provavelmente ela gostaria de fazer na vida real e não pode e aqui ela tem toda a liberdade para poder tá exercendo aí a aquele lado oculto escondido dentro de si aqui né e duvido que muita das pessoas que fazem essas coisas ou comento aqui que são xingamentos para caramba aqui tem também né faz isso na vida pessoal é deles né porque senão vai dar ruim tá bom galera então sobre aí a temporada eu espero que você tenha gostado é não tenho rixa com nenhum acampamento nada tá caso você tem alguma rixa aí com o canal alguma coisa do tipo saiba que eu não tô nem aí não tô nem sabendo não tô tipo tá nem te conheço e nem vou conhecer tá galera eu agradeço mesmo a presença de todos aí se você deseja que eu traga mais conteúdo aí de lost tá pois pode ver que cara eu tô trazendo desde o início do jogo eu tô travada aqui da ninhada 35 mas eu vou trazer o vídeo aqui para vocês vou focar trazer mais conteúdo aqui para vocês deste jogo tá ok então se você apoia extremamente importante que você deixe o seu like deixe seu comentário compartilhe com um amigo né pois que nem esse vários outros jogos que eu vi que não pegou muito engajamento saber que não tem muito engajamento eu paro de trazer o conteúdo tá brigadão mesmo aí a sua audiência um grande abraço e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí